Me... Kou... Ah... Gostei... Gostei... Galera, canal! Tava tão feliz pelo Tanjiro até acordado Que ela se esqueceu de todo mundo No caso de avisar todo mundo que ele tinha acordado Mas é aquilo, né, meu queridos? Quando a gente tá apaixonado, a gente se esquece de tudo Mas enfim, aí o ajudantezinho chama todo mundo E todo mundo fica lá chorando pelo Tanjiro E foi muito engraçado Obate! Tava sem mente! Obrigado Inosuke, você ficou carinho Bom, tem alguém que leit clicker na terra O才B Não, não.... Bom, galera. Espero que tenham gostado E antes de você sair Se você é aquela pessoa quebrada E sem grana Igual eu era Aproveita� e veja como hoje eu ganho R$1.700 Em pouquíssimo tempo só com o YouTube Eu deixei um presentinho nos comentários